Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu Informativo Canovese e essas são as manchetes desta sexta-feira, dia 11 de julho de 2014. Segundo o Arraial da APA DAF, será neste sábado que começou a vigorar a Lei dos Direitos do Consumidor e Serviços de Telecomunicações. Tribunais eleitorais começam a convocar partidos políticos e emissoras locais de rádio e televisão. E ainda você vai acompanhar, policiais da Dizzy de Focoranga apreenderam 39 pés de maconha. Delegacia de investigações gerais apreende dezenas de objetos furtados em Fernandópolis, especialmente na região do Parque Universitário. E hoje, sexta-feira, você já sabe, pegue seu papel e caneta para anotar mais uma receita da cozinha paladar com nossa amiga Lucinha Beppo. Vamos para os comerciais e daqui a pouquinho a gente está de volta com todas essas informações aqui no seu Informativo Canovese. Polo Esporte, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votoporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polo Esporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polo Esporte, comando da Sandra, amado Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Polo Esporte, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas. Cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp. Levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. Supermercados Peçoto, Peçoto Flex na Avenida dos Arnaldos, Peçoto da Coab Antônio Brandini e Peçoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias, açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Peçoto Flex, Peçoto Extra e Peçoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Peçoto. E mais uma vez as nossas saudações a você que neste momento está acompanhando o nosso canal 10. Este é o nosso informativo canal 10. Eu sou o Reginaldo Prado e estou com você em três horários. A meio-dia, às seis da tarde, à meia-noite, com uma reprise às sete e meia da manhã. E o segundo Arraial da Apadaf será neste sábado. Acontece neste sábado, dia 12, às oito da noite, no Rotary Club, 22 de maio, o segundo Arraial da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Fernaldópolis. Os ingressos para o Arraial já podem ser adquiridos na Apadaf pelo valor de R$ 10,00 e no horário do evento, às R$ 15,00 cada. Na festa haverá bebidas e comidas típicas à vontade. Apenas cerveja, refrigerante, cachorro quente, espeto, batata frita, entre outros pratos, serão pagos. A animação da festa ficará por conta de uma banda de forró. O presidente da Apadaf, William Pesat, convida a população para participar do evento. E ele diz, contamos com a presença da comunidade para que possamos continuar com projetos que beneficiem a entidade e o trabalho que a associação vem realizando. O Arraial da Apadaf conta com o apoio do Rotary Club, 22 de maio, e do Interact Club Serviço, segundo o Arraial da Apadaf. Será, portanto, amanhã, às 8 da noite, lá no Rotary Club, 22 de maio, pertinho ali do Corpo de Bombeiros. As informações você tem pelo telefone 17-3442-6503. Não deixa de ser uma coisa realmente muito interessante, muito boa para você participar, né? Então, você pode ir lá, adquirir o seu ingresso por apenas R$10,00 ou R$15,00, se você quiser ir amanhã lá pertinho do Corpo de Bombeiros, que você vai estar ajudando uma entidade seríssima que tanto bem faz para essas pessoas, né? Que tanto bem faz. Você que, graças a Deus, tem o seu filho aí tranquilo, normal, você sabe que tem muitos pais que têm os filhos com alguma deficiência, com algum probleminha, mas que, vamos tirar até o dedo à frente, são eficientes em outras coisas, mas a limitação que eles têm pode ser melhorada com os serviços que a Apadaf faz. Então, a sua colaboração vai ser de grande importância para eles, né? Olha, começou a vigorar no Brasil o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, o RGC, com novas regras a serem seguidas pelas empresas de telefonia, internet e TV por assinatura. Entre os benefícios previstos para os consumidores estão facilidade para o cancelamento imediato dos serviços, sem necessidade de falar com atendentes, o bloqueio das contas será automático, com o prazo máximo de dois dias para a conclusão, podendo ser feito por meio de ligação telefônica, pela internet ou pelos terminais. Com o RGC, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, busca diminuir o número de reclamações feitas por consumidores, a sua central de atendimento, além de ter a atribuição de cancelar as contas, caso seja a vontade dos clientes. As lojas associadas às operadoras terão também de fazer registro de reclamações, bem como atender os clientes que buscam resolver os problemas em suas contas. O retorno sobre reclamações relativas à cobrança terá de ser feito no máximo em 30 dias. Se a empresa não cumprir o prazo, terá de corrigir automaticamente o valor da fatura. Se ela tiver sido paga, a operadora terá de devolver o valor em dobro. Outra vantagem do ponto de vista do consumidor é que as empresas operadoras terão a obrigação de retornar as ligações, caso elas caiam. As novas regras fixam ainda uma validade mínima de 30 dias para os créditos das contas pré-pagas. Caberá às empresas informar aos clientes pré-pagos a data de expiração dos créditos e aos pós-pagos que os serviços de mensagem SMS e internet móvel estão próximos de atingir os limites previstos no plano contratado. No caso de pós-pagos, as novas regras prevêm também faturas mais detalhadas, de forma a dar mais clareza e transparência ao serviço. O regulamento prevê que os pacotes de serviços conjuntos, combos, estejam agrupados no mesmo contrato. Ofertas e planos de vendas terão de ser disponibilizadas nos sites das operadoras. Com isso, a Anatel tenta evitar que planos iguais sejam comercializados com valores diferenciados, prejudicando alguns clientes, prática relatada em queixas reportadas à Anatel. Além disso, os contratos com fidelização terão validade máxima de 12 meses, contratado pela Agência do Brasil. A Oi informou já estar implementando as mudanças exigidas pelo novo regulamento. Apesar de considerar alguns prazos incompatíveis com a complexidade das alterações necessárias, A Telefônica Vivo confirmou que está implantando e trabalhando para cumprir as obrigações do novo RGC, com cerca de 200 pessoas engajadas para adaptar o sistema de atendimento ao cliente, as novas regras e um prazo extremamente curto. A Claro igualmente informou que está também implementando a disposição do RGC, para cumprir o grande volume de determinações previstas. Já a TIM disse que trabalha para se adequar ao regulamento nos prazos apresentados. Para a TIM, mudanças que reforcem os direitos do consumidor e contribuam para a melhoria da relação entre os clientes e as empresas, são sempre benéficas. A GVT informou que está trabalhando intensamente para cumprir as regras previstas, sendo a empresa devido ao grande número de mudanças exigidas e ao curto prazo concedido para sua implementação. Estão sendo feitas várias adequações em todos os sistemas e rotinas de relacionamento ao cliente. A Agência Brasil entrou em contato também com a Sky e com a NET, mas até o fechamento desse texto, não houve posicionamento das operadoras sobre os cumprimentos dos novos prazos previstos no RGC. O negócio é se adequar, né pessoal? Se existem regras para que o cliente, para que o consumidor seja respeitado, que elas sejam cumpridas. A gente é tão desrespeitado em tantas outras coisas aí, sobretudo pela política. Se algum deputado, se alguma pessoa legisladora faz uma lei para beneficiar a nós, meros consumidores, que ela seja muito bem-vinda, né? E que as operadoras aí, as quatro, cinco, seis operadoras de telefonia celular, de TV por assinatura, que elas se adequem para que possam cada vez mais ter aí, cada vez mais uma concorrência justa e leal, né? Acho que é muito importante ressaltar que as pessoas hoje têm muito mais acesso a tantas coisas que antes era em Verossímenes. Era coisa para gente rica. E hoje o povão tem acesso à TV por assinatura. Grande parte deles. Eu estou chegando na sua casa através de uma TV a cabo, né? As pessoas... Eu estou chegando no seu computador através de uma internet que você tem. Então, isso acontece por quê? Porque existe uma facilidade para que as pessoas entrem. Mas, muito mais do que a facilidade, tem que haver o quê? Qualidade acima de tudo, né? E aqui em Fernandópolis, as obras de construção da Ferrovia Norte-Sul avançam pela região e já atingem 65% do cronograma. De acordo com a estimativa feita pela empreiteira Triunfo e essa infraestrutura, a TISA, responsável pelo lote 5, que vai do Rio Arantes, em Minas Gerais, até Estrela do Oeste, em nossa região, numa extensão de 141,9 quilômetros, a chegada dos trilhos à região está prevista para setembro. Em nota ao jornal Taramão, a empresa informa que o trecho de Minas Gerais está finalizado e que está em andamento a construção da ponte ferroviária sobre o Rio Grande, com 600 metros de comprimento, sobre cinco pilares cujas bases ficarão submersas. A obra terá vão navegáveis que permitirão a passagem das balsas que passam pela hidrovia. De acordo com a nota, 14,2% da obra foram executados, o que inclui os serviços de infraestrutura, fundações e mesoestrutura, pilares. A previsão da conclusão, segundo a TISA, é março de 2015. Outra obra de arte de grande porte já em construção é o viaduto sobre a rodovia Ocris da Cunha, em Estrela do Oeste. Há um quilômetro de divisa em Fernandópolis. A empreiteira Veríssimo trabalha na conclusão das fundações do viaduto e diz que aguarda a liberação do departamento de estradas de rodagem, o DR, para a construção das fundações do Pilar, no vão central da rodovia. As obras de terraplanagem avançam em meio aos canaviais que dominam o cenário regional, cortando os territórios dos municípios de Ouro Oeste, Guarani do Oeste, Popolina e Fernandópolis. Entre Arabá e Estrela do Oeste, várias obras de arte de menor porte estão em construção. A partir de setembro, diz a nota da TISA, terá início a construção da infraestrutura da ferrovia, ou seja, a colocação dos trilhos, e o prazo está previsto para a conclusão total da obra, é de maio de 2015. Conclui a nota. Em Estrela do Oeste, a ferrovia Norte-Sul se conectará com a ferrovia FEF-364, operada pela América Latina Logística, a ARL, e de modo a permitir acesso ao Porto de Santos. O investimento previsto no PAC é de R$ 3,38 bilhões. No Brasil, a divulgação da lista de candidatos registrados pela Justiça Eleitoral, a pedido dos partidos que definiram nomes para disputar as eleições de outubro, três estados continuam com números em branco no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, conhecido como divulga 2014, onde as informações sobre o pleito estão sendo concentradas. Goiás não tem sequer o número de governadores que devem participar da corrida eleitoral. No caso de São Paulo e do Paraná, apenas alguns dos dados enviados pelos tribunais regionais eleitorais foram alimentados. Depois que o TSE divulgar esse primeiro edital, os candidatos que foram aprovados em convenções, mas que os partidos não pediram registro, precisam procurar o TSE até o dia 12. A lista completa deve ser divulgada na próxima segunda-feira, dia 14, e a previsão de assessores da Justiça Eleitoral é que todas as informações estejam disponibilizadas no sistema até o dia 20 deste mês. Os pedidos de registro de candidatura à Presidência da República, que são encaminhados ao TSE, somaram 11 chapas. O prazo legal para esse requerimento venceu no último sábado, dia 5. O registro dos governadores e vices, senadores, suplentes, deputado federal, deputado estadual e distritais foram apresentados nos tribunais regionais eleitorais, o TRS, até a final da manhã do último dia 9. Alagoas despontava com o maior número de candidatos ao governo do estado de São Paulo, com nove nomes. Na corrida pelo Senado, o Pará é o estado que, por enquanto, lidera o volume de candidaturas, com 11 nomes, seguido pelo Amapá, com 10. Entre os estados com o maior número de candidatos a deputado federal está o Rio de Janeiro, 996, Minas Gerais, 635. O Rio de Janeiro também é o estado com o maior número de candidatos a deputado estadual, 1718. No Distrito Federal, 987 pessoas disputam as vagas para deputado distrital. Como os números ainda estão sendo carregados, o ranking de candidatos deve mudar nas próximas semanas. A Justiça Eleitoral já dividiu entre os 32 partidos registrados no TSE o total do fundo partidário formado por dinheiro de dotações orçamentárias da União, recurso financeiro destinado por lei e por doações de pessoa física ou judicial. O volume total ultrapassou R$ 25.600.000. O PT e o PMDB foram os que receberam maior parcela do dinheiro, respectivamente, R$ 4.100.000.000 e R$ 2.900.000.000, seguidos pelo PSDB, que recebeu pouco mais de R$ 2.800.000.000. De acordo com a lei do partido 9096-1995, 5% do total do fundo partidário são divididos igualmente entre os partidos e outros 95% são distribuídos proporcionalmente de acordo com o número de votos obtidos na última eleição geral para a Câmara. A real é uma só, né? Vamos usar até um termo bem, vamos dizer assim, popular, né? A teta é boa demais, né? Olha quantos candidatos estão aí tentando, né? Estão pleiteando. Mas é aquela tal coisa, né? Quantidade e qualidade nunca andaram juntas. Eu me recordo que na eleição de 1992 nós tínhamos aqui sete candidatos a prefeito municipal. Era muita gente, né? Hoje vai de dois a três, né? A candidatura. Então mostra que o quê? Que o povo não é satisfeito com um número exacerbado de candidatos, né? O povo fica até confuso e acaba até fazendo confusão. Eu não sei como que essas pessoas, muitos deles, né? Depois que não foi aprovada a lei da ficha limpa, aquela coisa toda, tenha a peroba na cara de se candidatar novamente. Olha o Rio de Janeiro com mil e tantos candidatos. Um estado pequenininho daquele, que é a segunda maior cidade do Brasil, mas o estado do Rio é um estado pequeno, geograficamente pequeno. Será que haveria vaga para tantos? E será que eles são tão bons para concorrer com tantos outros? Eis a questão, né? Eis a questão. Os tribunais aqui no Brasil, os tribunais eleitorais, começam a convocar partidos políticos e emissoras locais de rádio e televisão para estabelecer o tempo de cada legenda ou coligação terá no horário eleitoral gratuito. Nos estados e no Distrito Federal, as audiências irão definir a situação dos candidatos a governador, senador e deputado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Dias Toffoli, fará a distribuição do tempo de rádio e televisão entre os partidos com candidatos à presidência e vice-presidência na tarde do próximo dia 16. Depois de calcular esse tempo, olha só, os tribunais terão que sortear ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito, de acordo com a lei das eleições 9.504,97, a partir do segundo dia, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira no dia seguinte, dando sequência à ordem do sorteio. Os tribunais têm que fazer o sorteio até o dia 12 de agosto para que o Tribunal Superior Eleitoral conclua o plano de mídia com todas as previsões para o horário eleitoral. O documento elaborado, com todos esses dados, precisam ser votados no plenário do TSE, que só volta a se reunir no início de agosto, quando termina o recesso florense. A propaganda eleitoral gratuita começa a ser veiculada no dia 19 de agosto e pode se estender até o dia 2 de outubro, ou seja, três dias antes do primeiro turno. Caso aconteça, caso ocorra o segundo turno, a propaganda pode ser retomada 24 horas depois do fim das votações, ou seja, às 5 da tarde, no dia 6 de outubro, e segue até o dia 24 de outubro, dois dias antes do segundo turno. O que a gente sempre fala, né, pessoal, é que, embora seja extremamente cansativo e chato o horário eleitoral gratuito, é uma oportunidade que você tem para conhecer os seus candidatos. Então você, fulano de tal, candidato a deputado federal, ele está fazendo uma propaganda muito bem feita, ele fala, olha, ele falou que ele fez isso, aquilo, aquilo outro. Aí você pega o número dele, você pega o nome dele e vai pesquisar no Google e vê o que ele fez e até o que ele não fez. Aí você vai ver se realmente ele merece o seu voto, né, porque falar até papagaio fala, né, agora ações é o que é importante. Os principais candidatos a governador prevêem gastar nas eleições uma quantia equivalente ao custo de três dos estádios da Copa. A previsão de despesas da campanha informada, a Folha de São Paulo, por 85 candidaturas estaduais, somam 2 bilhões e 100 milhões. Olha só, cada arena do Mundial custou, em média, 674 milhões de reais, E em 2010, os 85 candidatos mais importantes dos 26 estados e do Distrito Federal informaram tetos no valor de 1 bilhão e 400 milhões ou 1 milhão, olha, 1 bilhão e 800 milhões em valores corrigidos. Apesar do teto previsto, os candidatos acabaram gastando 741 milhões de reais, 934 milhões com a correção, se comparado de 2010 pra cá, né, 741 milhões valia naquele tempo. Hoje, 939 milhões. No cálculo, a Folha considera apenas as campanhas mais competitivas. Em 2010, foi apresentado um total de 167 candidaturas. O número deste ano não era conhecido até o início da noite do domingo, dia 6. Na eleição de 2010, só seis candidatos a governador estimaram custos no valor de 40 milhões de reais. Neste ano, o número saltou para 14. O candidato que previu mais gastos na eleição passada foi o atual governador paulista, o senhor Geraldo Alckmin, do PSDB, com 58 milhões de reais. Neste ano, ele e seus principais concorrentes, Paulo Skaff, do PMDB, e o Alexandre Padilha, do PT, estimou um orçamento na casa de 90 milhões de reais. O PMDBista estipulou 95 milhões de reais, valor mais alto do país. Quatro anos atrás, a candidatura à presidente do Ducano, José Serra, por exemplo, custou 106 milhões de reais. A inflação eleitoral não se restringe aos maiores colégios eleitorais. No Ceará, os dois principais concorrentes estão entre os dez do país, com maiores valores. No Maranhão, Lobão Filho, do PMDB, estima gastar até 55 milhões. Até estados com pequeno eleitorado devem ter candidaturas caras. Em Rondônia, Jaqueline Cassol, do PR, estima custos de até 20 milhões de reais, número superior ao projetado pelo atual governador gaúcho, Tarso Genro, do PT, que tentará a reeleição. Segundo a equipe de Cassol, as longas distâncias entre os municípios do Estado encarecem a candidatura. Não tem como fazer campanha sem deslocamento aéreo, diz o contador da candidata, João Altair Santos. O dobro. No Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, que tentará a reeleição, dobrou sua previsão em relação a 2010. A atual é de 70 milhões de reais. Em Minas, o PSDB de Pimenta da Veiga estima 60 milhões. Há quatro anos, informou 35 milhões para eleger Antônio Anastasia. Em Alagoas, a sigla estipulou teto de 40 milhões na campanha de Eduardo Tavares. Entram na cota, na conta, diversos fatores, como alto de custos e reajustes naturais. Foi usada a referência da eleição anterior e a inflação de material de gráfica de produtora de TV, diz Pedro Vilela, presidente do PSDB no Estado. O limite de despesas na eleição precisa ser informado aos tribunais regionais eleitorais no ato do registro da candidatura. Se ultrapassado, pode haver punição. Os candidatos, porém, costumam arrecadar bem menos do que os teto estimados. A legislação prevê que o Congresso fiche um limite de gastos, mas essa média não costuma ser adotada. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda no Brasil, foi sancionada no fim do mês passado a lei complementar 146-14 que garante estabilidade provisória no emprego para quem obtiver a guarda de criança recém-nascida que ficou órfão de mãe. O titular da guarda terá direito à mesma estabilidade garantida às mães, que é de cinco meses após o nascimento do bebê. A regra vale, inclusive, se a guarda ficar com o pai ou outro familiar da criança. A lei foi proposta em 1999 pela então deputada Nair Xavier Lobo de Goiás. O deputado Jaime Martins do PSD de Minas Gerais e relator do texto na Câmara lembra que o projeto original também pedia uma licença igual à licença gestante para o detentor da guarda, mas isso foi retirado por uma questão jurídica. Nós sabemos que também é importante aprovar a licença gestante para aquele que detiver a guarda do filho quando a sua genitora vier a falecer. Entretanto, terá que ser disciplinada por outro projeto de lei porque a sua tramitação é por lei ordinária, explica o parlamentar Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Afirma que a ampliação da proteção à criança é uma tendência mundial. Ele disse, eu acredito inclusive que as outras leis virão ampliando esta proteção à criança no sentido de que os cuidadores possam não só ter mais estabilidade no emprego, mas ter mais flexibilidade e serem liberados no horário de trabalho para que possam cuidar de seus filhos, sejam eles biológicos, adotados ou para quem tiver a guarda, né? E aqui no Brasil, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou na quarta-feira, dia 2, o projeto de lei 6080-13 do deputado Junji Abe do PSD de São Paulo que proíbe veículos estacionados em vias públicas em áreas particulares de emitir sons e ruídos em volumes acima do nível permitido pela legislação vigente. Enquadram-se na proibição de sons de qualquer natureza e tipo especialmente em horário noturno, incluindo buzinas nos casos em que não se caracterize como advertência no trânsito. A proposta exclui da proibição veículos profissionais, publicitários em movimento e os utilizados em manifestações culturais, sindicais e populares. O texto determina a apreensão provisória de veículos ou aparelhagem de som em caso de recusa na ordem de baixar o som. Pelo projeto, o proprietário do veículo será responsável pelas eventuais custas de remoção e estadia penalidade. O relator deputado do PSD do Rio de Janeiro, Felipe Borner, defendeu a aprovação do projeto. O parlamentar apresentou a emenda que estabelece que a aplicação das penas por infração administrativa prevista nos projetos e na lei de crimes ambientais, a lei 9.605-98, como multa simples, multa diária e a apreensão de equipamentos e veículos, possa ocorrer sem prejuízo de outras penalidades aplicadas. Segundo Borner, as novas medidas vão permitir que tanto os agentes policiais quanto os órgãos de fiscalização ambiental possam atuar contra a violação aos padrões de emissão de decibéis estabelecido. Tramitação, o projeto que tramita em caráter será analisado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Eu acho super válida, eu acho que está mais do que na hora de se punir, sim, esses idiotas que ligam o som perto da calçada da sua casa e te atrapalha a ver uma televisão, a mãe que tem o filhinho dormindo, né? Às vezes fica até constrangida de falar com aquela topeira que não sabe onde enfia o som, né? E já já regaça a maritaca ali na frente dos outros. Vamos respeitar. O teu limite termina, sua besta, quando começa o do outro. Tem que parar com essa mania de ficar ligando o som, comendo o som, pode ser nessa câmera aqui, vamos lá, vamos ligar aqui pra dar uma bronca, né? Nessa topeira que não sabe que o limite dele termina quando começa o do outro, né? Essa mania. Ah, vai ter jogo no Brasil, vamos botar o som lá, pá, pá, pá. Aquilo irrita o vizinho, atrapalha o vizinho, né? Aí o pessoal fala, ah, mas você liga o seu som na feira. Gente, o som na feira é aberto pra todos os feirantes ouvir e é aberto ali. Aquele som não bate e volta. Eu detesto fazer som em comércio ali pela Rua Brasil, por exemplo, que é uma rua muito fechada, né? A não ser quando eu faço ali próximo à praça que você pode abrir o som que não vai incomodar ninguém. Mas quando é uma rua fechada, como é o caso da Rua Brasil, no limite entre a Avenida 9 até a 8, por exemplo, é ruim. Qualquer som que você emite ali vai bater no vizinho da frente e vai atrapalhar. Dá microfonia porque qualquer carro que passa ali vai bater o som e vai incomodar. Então fica ruim pra ambas as partes. Eu até cobro mais caro já pra não fazer porque incomoda realmente, né? E é claro que a gente tá ali pra trabalhar. Mas existem alguns idiotas que ligam o som e atrapalham o vizinho que quer ver uma televisão, atrapalham a mãe que coloca o menininho pra dormir. Quer dizer, a topeira não sabe que se a música é boa pra ele, aquela droga que ele ouve é boa pra ele, mete um fone de ouvido, né? E ouve pra você. O ouvido dos outros não é pinico pra ouvir o que você gosta. Então tem mais é que fazer valer essa lei e punir sim. E punir sim. E é claro que nós que trabalhamos com som, os meus colegas aí que trabalham na cidade fazendo propaganda de rua, eles sabem dos limites certinho, eles têm consciência que quando eles estão passando numa rua mais fechada dá pra diminuir mais o som pra não incomodar as pessoas porque às vezes um som quando incomoda irrita mais do que faz a propaganda. Então tem que ter essa consciência. E aí tudo vai funcionar bem. Quando se trabalha de acordo com a lei tudo funciona direitinho e legal, né? Leozinho, vamos falar agora sobre a nossa famosa dica. Você tá com desânimo, você tá com tristeza, então diz Disque Paz. Disque Paz é o 3462-3227 é o telefone do Disque Paz. Você pode inclusive acessar o nosso site disquipaz.com.br Disque Paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Todos os dias uma nova mensagem pra você. Leozinho, hoje é o dia do mestre da banda. Não, não, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Dia do mestre da banda. Então a todos os mestres da banda aí os nossos parabéns. E amanhã nós não temos o programa. É dia do engenheiro florestal. A todos os engenheiros florestais também com nosso respeito aos mestres da banda. E no domingo dia do engenheiro de saneamento. E também dia mundial do rock. É dia mundial do rock. E quando a gente fala de rock and roll a gente lembra do Elvis Presley lembra dos Beatles mas a gente também se esquece dos roqueiros brasileiros. E eu penso no meu modesto modo de pensar que um grande roqueiro sem dúvida alguma ele que representou o rock brasileiro mesmo foi o baiano Raul Seixas. Ele que se foi já faz quase 25 anos agora em agosto completa 25 anos da morte do Raul com o quarto de século. ele foi realmente o grande roqueiro brasileiro. Tem também a Rita Lee tem os conjuntos musicais aí que são vários mas ele foi na minha opinião aquele que expressou o rock brasileiro mesmo o rock genuinamente brasileiro o nosso querido Raul Seixas. Ele tinha como ídolo o Elvis Presley o Robert Carlos e o Luiz Gonzaga. Então ele tinha um gosto bem eclético e fazia coisas maravilhosas aí ao lado do Paulo Coelho. Como todos os grandes ídolos o Raul gostava cuidava muito bem da carreira dele mas não cuidava do corpo. Então ele logo logo se foi se foi muito jovem mas está aí hoje nós vamos também reverenciar que no domingo é dia do rock and roll. E a gente volta daqui a pouquinho com o noticiário policial. Fique ligado! Bola Esporte A mais bonita e com maior estoque de toda a região São duas lojas uma na Rua Brasil no centro de Fernandópolis e outra na Rua Amazonas no centrão de Votuporanga sempre com o melhor atendimento pra você Tudo em calçados materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polo Esporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito Na Polo Esporte além de você pagar baratinho você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado Polo Esporte Comando da Sandra Amado e Zé Antônio Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995 Polo Esporte A melhor loja de produtos esportivos da região Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso onde tem Sabesp Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp Levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini e Pessoto Extra no CDH São três supermercados para melhor lhe atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias açougue mercearia padaria feirinha e restaurante com o que há de melhor para você E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar cheque pré para 60 dias no Pessoto Flex Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini você compra muito mais sabe por quê? porque barato é aqui Supermercados Pessoto Supermercados Pessoto No noticiário policial a comunidade de Votoporanga está se mobilizando para ajudar uma família que perdeu tudo por causa de um incêndio que teve início em uma brincadeira de criança ocorrida na última segunda-feira A campanha está sendo encabeçada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos que foi até a residência da família e se sensibilizou pelo caso Malvinha de Jesus da Silva e o esposo Elias do Santos Crolin são deficientes auditivos e ontem pela manhã anteontem pela manhã o seu filho de 8 anos de idade brincava dentro da casa com uma palha de aço bombril e sem querer atiou fogo no colchão e o incêndio tomou conta queimando camas guarda-roupas e todos os utensílios da residência conforme o secretário Emerson Pereira os pais da criança são deficientes auditivos e precisam de doação como roupas para eles e as crianças uma de 8 e outra de 9 anos nossa equipe da Secretaria dos Direitos Humanos de Votuporanga esteve acompanhando o caso e viu a necessidade de apoio a família precisa da doação de duas câmaras solteiros e uma de casal e dois colchões de solteiros e um colchão de casal doações podem ser feitas pelo 34222770 falar com a Cidinha Madri ou Dirceu Vieira sobre doações iremos buscar Olha em Votuporanga os policiais da Dizy daquela cidade apreenderam 39 pés de maconha de diversos tamanhos que estavam sendo cultivados às margens do córrego marinheiro a horta entorpecida estava camuflada em meio à parte vegetal do local bem pertinho da represa da Saeve do bairro de São Cosme há alguns dias os policiais haviam localizado a plantação e após recebimento de denúncias anônimas eles realizaram campanas objetivando identificar o autor porém como não foi possível resolver resolveram então efetuar a extração das plantas e destruição do local a plantação era composta por um canteiro dotado de irrigação e a cobertura da tela própria para a horta e o outro canteiro pronto e outro canteiro também pronto para a nova implantação foi elaborado os procedimentos da polícia judiciária sendo os pés de maconha encaminhados à perícia em Fernandópolis a delegacia de investigações gerais a DIG fez a apreensão de dezenas de objetos furtados de residência especialmente na região do bairro universitário mais de uma centena de objetos estão na DIG e aguardam as vítimas para reconhecimento entre os objetos recuperados estão aparelhos de tv de plasma tênis notebooks joias bijuterias relógios aparelhos celulares forno microondas liquidificador roupas som e até dois aeromodelos um avião e um helicóptero olha que coisa a apreensão ocorreu durante a operação há 15 dias quando foram detidos três pessoas WD SAD e um menor de idade com um celta cor prata esse veículo vinha sendo objeto de investigação pela DIG sob suspeita de estar sendo utilizado para a prática do crime no veículo foram apreendidos vários objetos a partir deste fato a DIG esteve mandado de busca e apreensão e conseguiu recuperar outros produtos de furtos que já tinham sido levados na cidade de Barretos como não foram presos em Fraglante os três foram liberados mas segundo a DIG WD foi preso em Barretos acusado de roubo uma sala da DIG está repleta de objetos recuperados e aguarda que as vítimas possam fazer reconhecimentos a DIG também divulgou que dois motores de poupa da marca Yamaha e Branco foram recuperados e aguardam reconhecimento pelos donos a DIG em Fernandópolis está localizada lá na Minas Gerais 1185 no centro então se você foi vítima de furtos se você foi vítima de furtos você morador especialmente do parque universitário pode ir lá na DIG e reconhecer de repente o seu objeto pode ter sido recuperado assim espero Leozinho não temos mais tempo vamos passar para a câmera de cá e despedir de você que esteve com a gente durante toda essa semana e agora tem aí a nossa querida cozinha Paladar com a nossa querida Lucinha que vai apresentar aí mais uma receita maravilhosa e nós agradecemos a sua atenção e o seu carinho na próxima segunda-feira estaremos de volta nos três períodos meio-dia seis da tarde meia-noite aqui no seu informativo canal 10 a todos um ótimo fim de semana tchau tchau a partir de agora você vai assistir aqui no seu canal 10 o programa de culinária cozinha do paladar oferecimento a casa de carnes do pardal só trabalha com carnes selecionadas e inspecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado temos bebidas carvão para churrasco e mercearia venha conhecer nossa linguiça cuiabana casa de carnes do pardal na rua pernambuco três mil seiscentos e trinta telefone três quatro quatro dois três um quatro um fernandópolis casa de carnes do pardal de cara nova para melhor atender você e agora também carnes e frangos assados todo final de semana casa de carnes do pardal restaurante paladar o lugar de se comer bem todos os dias mais de trinta pratos quentes e frios diferentes a cada dia nosso buffet serve festas na cidade e região temos também café da manhã restaurante paladar na expediacionários no centro de fernandópolis bom dia amigos do canal 10 nós do paladar estamos aqui de volta agora depois de um de um período afastados aí que o paladar em reforma conseguimos concluir aqui a organização da nossa cozinha vocês podem ver que está tudo meio diferente nós estamos em lugar em posição diferente com parede diferente com utensílios diferentes porque nós transformamos a cozinha do paladar numa verdadeira cozinha industrial hoje a gente tem aqui todos os equipamentos dos mais modernos todas as mesas assim todos os equipamentos agora em aço inox parede tudo pintado do jeito que tem que ser tudo trocado tudo novinho porque você merece além do sabor a qualidade e o cuidado com a saúde e o cuidado com a qualidade com o alimento que você come e nós estamos aqui de novo para continuar aí nosso nosso trabalho de passar para vocês algumas receitas e algumas das coisas que estão apreciadas aqui no paladar eu estou hoje aqui com a Dirce a Dirce é a nossa nossa funcionária mais ilustre e mais antiga ela começou a trabalhar no paladar para vocês terem ideia antes mesmo da primeira refeição ser preparada então ela tem mais de 18 anos de casa e é considerada a joia rara aqui do paladar ela pelas mãos dela passa muitas das receitas que você experimentou e que você gosta então a Dirce hoje vai me ajudar e ela fugiu um pouquinho da raia porque na verdade ela ia apresentar o programa sozinha mas ainda ela ainda vai conseguir ela vai se soltando ainda vai conseguir fazer isso e aí para a gente retomar esse ciclo aí de receitas nós preparamos vamos começar a preparar numa série de programas agora um cardápio completo hoje então a gente vai começar por uma salada essa salada tem feito o maior sucesso e é por isso que eu queria compartilhar com vocês essa receita é o salpicão de pera salpicão de pera é uma salada que mistura o doce da fruta com o salgado de efeito de peru defumado então isso no resultado final é muito agradável ao paladar além de acompanhar uma série de tratos você pode fazer a salada para acompanhar desde o churrasquinho do fim de tarde até um trato mais certificado a base de filé a base de peça a base de salmão aquilo que você preferir é uma salada bem recintada e que tem agradado bastante por isso que nós vamos partilhar com vocês essa receita para isso nós vamos usar quatro peras peras comuns se você preferir pera portuguesa depende da sua preferência mas peras comuns são quatro duas bananas namicas médias cem gramas cem gramas ou seis fatias de peito de peru defumado nós vamos usar castanha de caju aquela cortada grosso ou se você preferir ainda mais grossa você mesmo pode comprar ela inteira e picotar na tábua cheiro verde iogurte ou coalhada integral iogurte natural ou coalhada integral e creme de leite de latinha para essa receita nós vamos utilizar todos esses ingredientes aqui então a pera ela é cortada com casca e tudo eu vou pedir a Dirce vai me ajudar lá na outra tábua a cortar as outras duas para a gente não perder tanto tempo e a a pera a gente vai utilizar com a casca e tudo tirar somente o miolo não é preciso ser uma pera muito madura ela pode ser uma pera firme isso também dá uma consistência melhor na salada e aí essa pera nós vamos cortar exatamente assim em tiras e depois como diria minha mãe é de fianco ou na cozinha a gente chama a Juliene e é em tirinhas vamos cortar primeiro em fatias quatro peras em fatias isso não é difícil essa falada é boa porque é muito rapidinho de fazer qualquer um pode fazer e no instante ela está pronta então cortamos a Juliene nós estamos também com a proposta de estar aí incrementando e implantando novas receitas aqui é o nosso cardápio aliás se alguém depois tiver alguma sugestão para fazer para a gente pode estar aí sugerindo pedindo algum prato que a gente pode estar ajudando a preparar e partilhando com outras pessoas aqui a experiência e o sabor também das pessoas que nos assistem vou fazer nessa aqui transparente para todo mundo ver aí de casa tem um pedacinho maior aqui que foi cortado enquanto a Dirce termina ali de cortar as outras então as bananas banana na mica porque banana na maçã não dá o sabor que a gente pretende e aí rodelas não mexem põe uma vasilhinha para mim por favor então cortei duas bananas que são então seis fatias de peito de peru defumado peito de peru ou de chester três quatro cinco seis aqui o peito de chester aqui então o restante da primeira e aí nós vamos cortar também o peito de chester ou de peru também um pedacinho pequeno ok repitei e repitei o peito de peru é legal porque ele dá o pão salgado na salada não fica parecendo assim uma salada de frutas mas se percebe que é uma salada para comer com a refeição aqui nós vamos usar duas colheres de castanha de caju na receita duas colheres de cheiro verde na receita e aí então uma lata de creme de leite e um potinho de iogurte natural ou colhado integral vou tirar aqui um pouquinho do soro e a colhada tudo junto misturado do soro Vou passar só para uma outra travessa Para arrumar melhor Peguei a Grace para me ajudar Por favor Para decorar, um pouquinho mais de castanho de caju E aí está o nosso salpicão de pêra Muito fácil de preparar Muito fácil de preparar Delicioso para comer Barato de fazer São quatro peras Duas bananas anicas Seis fatias de peito de peru Ou peito de chester defumado Castanha de caju Duas colheres de castanha de caju E mais um pouco para decoração Um pote de iogurte ou coalhada integral Uma lata de creme de leite A gente mistura tudo E esse prato pode acompanhar Carnes e peixes Tranquilamente Eu e a Dirce Companheira de cozinha de 18 anos Aqui do Paladar Estamos de volta para trazer para vocês Os melhores sabores da casa Obrigada pela companhia Semana que vem A gente está de volta Você assistiu aqui No seu canal 10 O programa de culinária Cozinha do Paladar Esperamos que tenha gostado E aprendido algumas de nossas receitas Foi um oferecimento A Casa de Carnes do Pardal Só trabalha com carnes selecionadas E inspecionadas para sua segurança E para o seu paladar mais requintado Temos bebidas Carvão para churrasco E mercearia Venha conhecer nossa linguiça cuiabana Casa de Carnes do Pardal Na rua Pernambuco 3630 Telefone 3442-3141 Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal De cara nova para melhor atender você E agora também Carnes e frangos assados Todo final de semana Casa de Carnes do Pardal Restaurante Paladar O lugar de se comer bem todos os dias Mais de 30 pratos quentes e frios Diferentes a cada dia Nosso buffet serve festas na cidade e região Temos também café da manhã Restaurante Paladar Na Expedicionários No centro de Fernandópolis Quer receber a sua revista Clube do Esporte Com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura Da melhor revista de esporte de toda a região No telefone 1799-727-2852 Ou mande um e-mail para Revista Clube do Esporte Arroba gmail.com Com os seguintes dados Nome, endereço, telefone e e-mail de contato E também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já a sua assinatura E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte E demais eventos das regiões de Fernandópolis, Fotoporanga, Jales e Santa Fé do Sul Ligue já 99-727-2852 Ou acessem o site www.clubedosporte.com Revista Clube do Esporte A única que chega onde as outras não chegam Na Assistec Informática Você encontra tudo em manutenção para computadores Tablets, notebooks, celulares e GPS Formatação, manutenção preventiva Remoção de vírus Reparos emergenciais Instalação de softwares Instalação e configuração de rede física e wireless Sistema de frente de caixa Instalação de aplicativos em tablets e muito mais Criação de sites profissionais Dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar Seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec, você tem um atendimento especial E diferenciado Com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 99-766-7929 Ou 99-198-1499 Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Alfaiataria Ramos O melhor da alta costura masculina Confecções sob medida Experiência e qualidade juntas Para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala A Alfaiataria Ramos É a locadora de roupas do centro da cidade Onde você encontra calça sarja A pronta entrega Além de camisas sociais Camiseta polo Camisetes femininas Blazer, gravatas Sapatos Cintos e muito mais Tudo com 10% de desconto à vista Ou parcelamento no cartão de crédito Alfaiataria Ramos Fica na Avenida Paulo Saravali 1159 Quase de esquina com a Rua Brasil Próximo à Praça da Matriz No centrão da cidade Alfaiataria Ramos Telefone 3442-5835 3442-5835 Falou em roupas Falou Alfaiataria Ramos Arte Gesso Fernandópolis do Paulino Forro de gesso Divisórias Decoração Sancas Molduras E tudo o que você imagina em gesso Para sua construção Residência E comércio O melhor em acabamento É com a Arte Gesso Fernandópolis Na Rua Pelabino Tomaz de Souza 61 Jardim Paraíso Falou em gesso O negócio é Arte Gesso Fernandópolis Fale com o Paulino 3442-5518 Arte Gesso Fernandópolis Clima Cold Ar-condicionado Climatizando com estilo Na Clima Cold Você encontra os melhores Ar-condicionados do mercado As melhores marcas Os melhores modelos E com atendimento personalizado Na Clima Cold Você tem uma equipe especializada Com técnicos responsáveis E os melhores serviços De toda a região Na Clima Cold A manutenção do seu ar-condicionado É realizada com rapidez E qualidade Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Cold Ar-condicionado Na Avenida da Saudade 282 Bairro de Gianópolis Sob a direção do amigo Jefferson Clima Cold Ar-condicionado 3442-7088 Ou 99628-6060 Ou ainda Acesse o site www.climacold.net Chega de calor Venha para Clima Cold Ar-condicionado Climatizando com estilo Climatizando com estilo